E aí pessoal, tudo certo? Nessa videoaula a gente vai aprender um pouco sobre o pretérito perfecto compuesto. Ele é um tempo que a gente deve estudar associado ao pretérito perfecto simple de uma aula que nós já tivemos aqui no nosso canal. Então, nós vimos que o pretérito perfecto simple trata de uma ação concluída. O pretérito perfeito composto também. Então, esse tempo que nós vamos estudar hoje, ele também trata de uma ação concluída. Então, por enquanto, ele não tem nada de diferente do pretérito perfeito simples. Mas a grande diferença está aqui. No pretérito perfeito composto dessa aula, a gente vai ver que aconteceu, a ação aconteceu em um tempo que ainda tem relação com o meu presente. É um tempo que ainda não acabou, certo? Então, por exemplo, hoje. Hoje eu posso ter feito algo e concluído, mas o hoje, a palavra hoje, aí esse tempo, não acabou, não se concluiu. Eu ainda estou vivendo o hoje. Ele ainda tem relação com o meu presente. Se eu digo assim, que esta semana eu viajei, esta semana, esta semana ainda não acabou. Eu ainda estou vivendo ela, apesar de minha ação já ter sido concluída. Quando eu digo que eu viajei muito essa semana, viajei é uma coisa que eu fiz e concluí. Mas esta semana ainda está acontecendo, ainda guarda relação com o meu presente. Ainda não acabou, né? Já no pretérito perfeito simples, que a gente estudou em outra aula, os tempos já tinham acabados. Ontem, ontem já acabou. Semana passada, semana passada já acabou. Então, a diferença é essa. No pretérito perfeito composto, a gente fala de uma ação que foi feita em um tempo que ainda não acabou. E no pretérito perfeito simples da outra aula, a ação foi feita em um tempo que já acabou. Mais para frente, a gente vai ver exemplos e vai ver também quais são esses tempos, esses marcadores temporais. Outra característica é que o pretérito perfeito composto, e ele tem esse nome composto, justamente pelo fato dele ser formado por dois verbos. É um verbo auxiliar e um verbo principal, certo? Então, nós temos um verbo auxiliar e um verbo principal. Lá no outro tempo que nós estudamos, no pretérito perfeito simples, a gente viu que era apenas um verbo. Aqui a gente vai usar dois e eu vou explicar agora quais são eles. Então, nós temos aqui nessa tabela, na primeira coluna nós temos os pronomes pessoais. Na segunda coluna, nós temos o verbo haver. Esse verbo haver aqui, ele é o verbo auxiliar. Esse verbo vai estar dessa forma aqui, porque ele está conjugado no presente, esse verbo haver. Ele vai estar dessa forma em todos os verbos que eu quiser conjugar no pretérito perfeito composto, certo? Sempre a gente vai estar com o verbo haver dessa forma aqui, tá? Uma outra coisa, nessa terceira coluna, nós temos o particípio. O que é o particípio? O particípio é uma forma nominal do verbo, né? E, geralmente, quando o verbo é de primeira conjugação, ou seja, quando ele termina em AR, no particípio, ele termina em ADO. É o caso, por exemplo, aqui de NADADO e CANTADO. O verbo é CANTAR e o verbo é, aliás, eu troquei aqui, né? Esse verbo aqui é CANTAR e esse verbo aqui é NADAR, certo? O que é que a gente vai observar? Se eu tirar esse AR do CANTAR e do NADAR, só eu pegar esse radical e colocar ADO. Então, fica CANTADO, NADADO, tá certo? Então, o particípio é assim que a gente forma para os verbos de primeira conjugação. Os verbos de segunda conjugação, quando terminam em ER ou IR, a gente troca aí esse ER ou IR por IDO. Então, se eu tiver, por exemplo, o verbo VENDER, vamos ter VENDIDO. Se nós tivéssemos, por exemplo, o verbo COMER, nós teríamos COMIDO. Se nós tivéssemos o verbo PARTIR, nós teríamos PARTIDO, tá certo? Então, o particípio é formado assim, por ADO ou IDO. Existem alguns verbos que têm o particípio irregular, que não é o assunto da nossa aula de hoje, mas eu vou só ilustrar para a gente. Por exemplo, o verbo ABRIR, ele não vai ficar ABRIDO, ele vai ficar ABRIERTO. O verbo COBRIR, ele não vai ficar COBRIDO, ele vai ficar COBIERTO, certo? E assim por diante, tem outros verbos que são irregulares, mas hoje na aula a gente está vendo só os verbos irregulares, então vamos nos focar nisso aqui, tá certo? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, se fosse o verbo NADAR na primeira conjugação, seria JO E NADADO. Se fosse na segunda, o verbo CANTAR seria TU AS CANTADO. Eu selecionei aqui um verbo para ser conjugado em todas as pessoas, então vamos observar aqui qual foi esse verbo que eu escolhi. Eu escolhi o verbo NADAR da primeira conjugação, então vejo que NADAR termina em AR, que é a primeira conjugação, então eu vou trocar esse AR no particípio por HADO, tá certo? Que é o que a gente encontra aqui, né? NADADO, NADADO. Então como é que vai ficar a forma de conjugar esse verbo? YO HE NADADO, TU HAS NADADO, ELL HA NADADO, NOSOTROS HEMOS NADADO, VOSOTROS HABEIS NADADO, ELLOS HAN NADADO. Se fosse, por exemplo, um verbo terminado em R, como por exemplo o verbo COMER, a gente tem aqui, COMER termina em R, a gente troca por IDO, né? Então vai ficar COMIDO. Como é que vai ficar a conjugação desse verbo? YO HE COMIDO, TU HAS COMIDO, ELL HA COMIDO, NOSOTROS HEMOS COMIDO, VOSOTROS HABEIS COMIDO e ELLOS HAN COMIDO. Esse tempo verbal, o pretérito perfeito compuesto, ele corresponde em português ao pretérito perfeito, certo? Então qual seria a tradução aqui de YO HE COMIDO? É COMI, EU COMI, TU COMESTE, ELL COMEU, NÓS COMEMOS, NÓS COMESTE e ELLOS COMERAM, tá certo? Vamos ver outro exemplo, o verbo PARTIR, por exemplo. Então o verbo PARTIR vai ficar como? PARTIR termina em IR, eu troco o IR por IDO, então vai ficar partido. YO HE PARTIDO, TU HAS PARTIDO, ELL HA PARTIDO, NOSOTROS SEMOS PARTIDO, VOSOTROS HABEIS PARTIDO e ELLOS HAN PARTIDO, tá vendo? Então é dessa forma que nós conjugamos o pretérito perfeito compuesto, tá certo? Eu trouxe alguns exemplos de orações aqui para nós analisarmos. Vejamos a primeira. Eu tenho aqui na primeira oração, Este mês é comprado um coche. Este mês, este mês, comprei um carro. Veja aqui, o pretérito perfeito compuesto, eu traduziria para o português como aqui comprei, né? Ó, E, se vocês lembrarem, é o JO, né? JO HE COMPRADO. Então, vejam que eu estou falando de uma ação que aconteceu este mês. A ação, o fato de eu comprar o carro, já aconteceu, já concluí essa ação. Mas o tempo em que ela aconteceu, não, ainda não acabou. Vê, este mês, eu ainda estou vivendo este mês. Este mês ainda não acabou. Ele ainda está tendo relação com o meu presente, né? Vamos ver outra oração. Eu tenho aqui, OE HEMOS COMIDO MUCHO. Então, hoje comemos, em português, comemos muito. Veja, hoje ainda não acabou. Na verdade, ainda está acontecendo, ainda estou vivendo hoje. Mas quando eu falo que comemos, é uma coisa que eu já fiz. Nós já comemos, já concluímos. Então, a ação é concluída, mas o tempo ainda está acontecendo. Ainda guarda relação com o meu presente. Veja essa outra frase. ULTIMAMENTE HAS BEARRADO MUCHO. Então, ultimamente, viajaste muito, né? Ou até poderia dizer, tem viajado muito. Tem viajado muito. Veja, veja que quando eu falo que ele viajou, né? Ele viajou, já acabou a ação. Mas ultimamente, ainda tem relação com o meu presente. Eu ainda estou vivendo ultimamente. Ultimamente vem até o dia de hoje, né? Então, ainda tem relação com o meu presente. Ellos han estudiado mucho esta semana. Ó, han estudiado. Eles estudaram. Eles estudaram. Então, eles estudaram muito esta semana. Estudaram é uma coisa que eles fizeram. Mas, se você observar, esta semana ainda não acabou. Então, é uma ação concluída em um tempo que ainda está em desenvolvimento. Ainda está acontecendo. Então, vocês viram que essas palavrinhas este mês, como aqui na primeira oração, oi, que é hoje, ultimamente, ultimamente, esta semana, são palavrinhas, são marcadores temporais que são usados no pretérito perfeito ou compuesto. Eu vou trazer aqui para vocês alguns desses marcadores temporais, certo? É claro que existem outros. Mas, eu vou trazer aqui alguns mais usados. Então, nós temos aqui OI, que é hoje Esta manhã, que é esta manhã Esta tarde, esta tarde Esta noite, esta noite Nós temos também aqui, ó Esta semana, esta semana Este mês, este mês Este ano, este ano Este siglo, este século Nós temos também, ó Ultimamente, que é ultimamente Todavia, que é ainda Cuidado aí, porque a palavra Todavia pode confundir Todavia significa, em português Ainda Tá certo? Então, todavia Ainda Hasta ahora Até agora Então, veja que todos esses marcadores temporais Eles guardam relação com o meu presente Por quê? Hoje, ainda não acabou Hoje Esta semana, ainda não acabou Esta tarde, não E assim por diante, né Este mês, este ano Este século Ultimamente, tem relação com o meu presente Quando eu falo ainda Tem relação com o meu presente Até agora Ó, agora Tá vendo? Tem relação com o meu presente Então, não acabaram esses tempos aí Ok, pessoal? É isso aí Numa próxima videoaula Nós vamos ver verbos irregulares No pretérito perfecto Composto Se você gostou do vídeo Clica aí em gostei Se você não é inscrito no canal Se inscreva Para acompanhar melhor Os nossos vídeos Que sempre saem Às quintas-feiras Às 19 horas da noite Ok? Um grande abraço E até mais Tchau 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 Tchau